Música Temos aqui um material básico que deverá ser utilizado no módulo 1, 2, 3 e nos demais módulos. A exigência da escola é muito simples, você deverá ter um multímetro digital dos mais simples possíveis, uma fonte de alimentação onde você deverá colocar na ponta duas garrinhas jacaré para fazer as experiências propostas aí na sua casa, um ferro de solda com alguma qualidade para você poder fazer as soldagens, um alicate de corte e um alicate de ponta para manipulação de alguns componentes e duas chaves de fenda, sendo uma normal e a outra Philips. Esse material deverá sempre estar à sua disposição, ao alcance da sua mão para que você possa fazer as experiências que serão mostradas aqui. Esse material que eu acabei de falar, você deverá adquirir. O restante, como kits, placas de circuito impresso, serão enviados para você nas remessas ou os alunos presenciais receberão aqui na sala de aula. Música 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 Música